Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal nesse vídeo quero mostrar para vocês aí todas as chaves do segundo mundo todas as chaves do segundo mundo, então só vou mostrar as fases que tem as chaves e também as que tem as saídas secretas né, porque na verdade além das chaves que são, na maioria das vezes são as saídas alternativas ou secretas a gente tem também as fases que não são com chaves, mas são saídas secretas então seria interessante a gente mostrar os dois lados aí resumindo, todas as fases com saídas secretas do jogo Super Mario World, beleza? a primeira aqui ó, a gente vai pegar o embalinho aqui né e pronto, já estamos aqui a primeira chave isso aí, a primeira aí a gente vem aqui para Donut Secret 1 e aqui também tem outra chave, só que na verdade essa, a fase a chave dessa fase aqui, ela é, não é escondida né então nem sei se dá para dizer que é secreto, mas enfim como a proposta do vídeo é eu acho que eu vou pegar a florzinha como a proposta do vídeo é mostrar todas as chaves vamos mostrar aqui também vamos pegar essa daqui então vamos lá e pessoal, para quem, não sei eu imagino que alguém vá perguntar imagino que alguém vá perguntar sobre esse jogo está com a tela 16 por 9 se alguém tiver a fim de saber tiver curiosidade de saber essa daqui é um patch criado por um brasileiro inclusive Vitor Villela disponível para você jogar no emulador B SNES funciona em outro emulador? olha, pelo que eu sei só funciona no B SNES você precisa baixar também um patch e aplicar na ROM original do jogo procurando aí no YouTube, pessoal tem vários tutoriais aí que vocês já conseguem é, que vocês conseguem ver aí, tá agora eu não sei ué, mas algo deu errado aqui ah, eu só esqueci de um pequeno detalhe aqui, né um pequeno detalhezinho que eu esqueci conversando e jogando fica um pouco difícil de raciocinar aqui mas enfim já voltamos aqui vamos quebrar o P e consequentemente pegar a chave Donut Secret House tá, vamos então para a Donut Secret House aqui não é chave porém ele é bem secreto então eu acho válido mostrar isso daqui para vocês também apesar de não ser chave mas como é secreto então eu acho que vocês vão gostar de saber vou pegar porque eu já estou aqui então aqui a gente tem a saída normal, né lá em cima a gente tem e vai nos dar acesso a Star Road a primeira do game aqui o chefe é bem fácil de passar eita nós então tá aí aniantadinho aqui então tá aqui Star Road então pessoal voltando aqui agora já que a gente tá aqui como falei para vocês aqui está a porta do a saída normal, né na verdade só tem essas duas saídas então seria aqui a próxima deixa eu dar uma adiantadinha aqui para ir mais logo e aqui vai dar acesso ao Donut Secret eu acho vamos ver aqui Donut Secret 2 bom essa daqui então como não tem chave e aliás é uma fase de gelo difícil de passar para caramba a gente não vai passar ela porque ela é bem fácil de passar quer dizer fácil não ela é difícil mas não tem segredo bom próximo a próxima fase que tem chave é essa daqui Donut Plans 2 não acho interessante lá também lógico e é para isso que a gente está fazendo este vídeo vamos lá já estamos perto neste canito verde aqui que a gente vai encontrar a chave que vai nos dar acesso ao suíte verde vamos pegar cuidadosamente esse casco que ele vai se bem que agora eu acho que não ia precisar mais nossa eu fiz caca aqui eita nós beleza está aí mais uma chave do jogo e a gente bom agora aqui só quebrar o switch bom pessoal nesse castelo não casa fantasma nessa casa fantasma aqui também tem um segredinho eu gostaria eu gostaria de falar para vocês também não é uma chave mas é um segredo é esse aqui muito conhecido de todos tanto para vocês não vai ser segredo nenhum isso daqui mas só para mostrar para vocês caso alguém não saiba simplesmente alguém não vai saber isso aqui mas enfim bom pessoal agora então só resta o Donut Plains 3 e o Donut Plains 4 além do do castelo né então essas três fases não possuem chaves tá então acho que a gente já encerra por aqui o nosso guia o nosso pequeno tutorial aí espero que tenha gostado vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego tchau